E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo quero trazer para vocês algo diferente aqui no canal Quero trazer para vocês uma análise de um roteador da Xiaomi Esse daqui é um aparelho que eu já estou há meses comigo galera, já deve estar quase completando um ano que eu estou usando esse aparelho aqui na minha casa, esse roteador E vou dizer que esse daqui vai ser uma análise para dar uma dica para vocês de um aparelho muito bom para quem tem uma boa velocidade de internet em casa E quer ter um bom aparelho para suprir essa velocidade Eu na minha casa tenho 200 MB de internet de velocidade, o que é uma velocidade até que boa para os padrões do Brasil E infelizmente os roteadores que vêm nas empresas que entregam essa velocidade não são bons, você contrata 200 MB mas você só recebe no cabo, no Wi-Fi fica uma bela de uma porcaria Eu já passei por alguns roteadores, inclusive o penúltimo roteador que eu tive foi esse daqui da ASUS, foi um roteador até que carinho que eu comprei da ASUS Mas mesmo assim ele ainda não supriu a minha necessidade, ele não me satisfez Até que eu encontrei esse roteador aqui da Xiaomi, que é um roteador premium dela Um roteador que tem ótima qualidade, tem alguns recursos bem interessantes e esse sim suprime a qualidade e ainda está de sobra Ele não é um roteador extremamente caro, não vou dizer também que ele é o mais barato que você vai encontrar no mercado, não é, até porque ele é para quem tem uma boa velocidade de conexão A Xiaomi possui outros modelos de roteadores também, que tem algumas funções que esse tem, eu vou deixar os links na descrição de versões mais baratas para quem tem um pouco menos de velocidade de internet Esse é uma excelente opção para quem precisa de um bom alcance de Wi-Fi, ele tem um alcance bem legal e também precisa de uma boa velocidade na rede Esse daqui suprime, cara, tem 200 MB de internet, tem vez que chega a 300, dependendo da oscilação da fibra e ele pega os 300 no Wi-Fi sem problema algum, então é uma ótima opção Aviso vocês que o link dele vai estar na descrição do vídeo, caso você queira comprá-lo, ver o preço atual Ele vai estar na média de 350 a 400 reais, não é extremamente barato, mas para quem precisa vai ser o melhor investimento que você vai fazer O link está na descrição e antes de mais nada, eu aconselho você a ver o vídeo e ver as funções que ele tem também e como ele vai suprir e ajudar você aí no seu dia a dia, certo? Mas avisando, esse link na descrição é da loja GearBash, loja que é parceira do canal aqui de muito tempo e é também uma loja muito segura Eu sou cliente da loja, vira e mexe, eu compro lá e não tenho problemas algum, recomendo a loja assim por experiência própria Eu até já fiz um vídeo bem explicativo sobre como comprar na GearBash, como pagar a taxa da alfândega caso seja taxado Tem o link de um vídeo que eu fiz explicativo na descrição, o vídeo está bem detalhado e ensina tudo certinho, aconselho que assista caso tenha dúvidas E lembrando, esse aparelho aqui já faz um bom tempo que está comigo, mas ele não foi taxado, certo? Veio diretamente para minha casa, sem problemas algum Ele já está há um bom tempo comigo, então eu fiz o unboxing dele quando ele chegou e eu até estava com o cenário antigo, eu estava na minha outra mesa Mas é essa caixa que vocês já viram aqui no começo do vídeo, vem apenas o roteador, a sua fonte de energia e também os seus manuais, não vem nada mais do que isso É legal que vem bem embalado, vem bem da hora, eu gostei bastante da elegância que ele acompanha tudo Mas falando sobre o roteador, vale mostrar rapidinho para vocês o design dele, certo? É um roteador até que grande, ele tem uma boa espessura, você pode ver que ele não é nem um pouquinho fino Mas é muito elegante, isso eu falo para vocês Ele tem aqui as antenas que são antenas que giram, elas giram aí seus 180 graus, todas elas, e elas também vão para trás E fazem todo esse esquema aí que todas as antenas de roteadores fazem Não são removíveis, certo? Mas são quatro antenas, duas para a rede de 2.4 GHz e duas para a rede de 5 GHz Eu já explico um pouquinho sobre isso Na parte traseira dele temos aqui a sua entrada de internet, aqui que você vem com a sua internet Tem aqui três portas para computadores Tem uma coisa que é muito legal, que é uma entrada USB 3.0 O que é muito útil para você que quer de repente ter um mini servidor em casa e quer acessar os seus arquivos de todos os dispositivos Eu vou mostrar isso na prática, mas é muito interessante, você pode plugar um HD externo aqui E todos os dispositivos podem acessar esse arquivo que estão conectados na sua rede E obviamente que tem a senha de acesso Então vira um mini servidor na sua casa, o que é muito útil dependendo E por fim, tem aqui ao lado a sua entrada de 12V para energia Na parte de baixo temos aqui umas borrachinhas para ficar bem fixo na superfície Vale falar, um detalhe muito legal dele é que isso daqui é metal, não é plástico Sim, metal, vocês podem até escutar o barulho, é metal E por fim, temos aqui em cima o logo da Xiaomi Tem aqui nas laterais as suas áreas de ventilação E vale falar que ele não faz barulho nenhum, ok? Ele não tem cooler, apesar de ter esse tamanho todo Você não escuta barulho nenhum saindo dele E uma curiosidade que vale falar sobre o design extremamente minimalista que ele tem É que ele tem apenas esse pontinho aqui, quase invisível, que é um LED azul Ou então vermelho, que serve para identificar se ele está ligado ou se está reiniciando Não tem todos aqueles LEDs piscando, mostrando informações, não tem Só tem o LED aqui na frente e também aqui atrás nas portas Quando ele está conectado no Wi-Fi, mostrando que está enviando e transferindo dados Como qualquer outro roteador Então digamos que é isso sobre o design dele Agora, como mostrar na prática esse roteador? Duas coisas que eu quero mostrar principalmente É a velocidade de conexão dele, que é muito boa E também a questão do aplicativo Ele tem um aplicativo muito interessante, que tem muitas funções Que dá para você baixar no seu celular e usar ele de uma forma muito legal Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer a instalação dele No caso, ele fica lá na minha sala É bem longe do meu quarto, para ser sincero Tem bastantes paredes bloqueando ainda por cima Vou fazer a instalação na sala Vou voltar para cá, só com o celular E vou mostrar para vocês como funciona tudinho, ok? Vamos lá Então bem, o roteador está instalado E antes de mais nada, esse daqui é o aplicativo dele, certo? Ele se chama Mi Wi-Fi Porém, antes de mostrar o aplicativo Eu quero mostrar a diferença de velocidade de conexão Eu ainda estou conectado no roteador padrão Da provedora de internet daqui de casa Como eu já falei para vocês, eu tenho 200 MB de internet Não vou falar a operadora Porque eu não quero fazer propaganda gratuita Já que é uma operadora que não me faz tão feliz assim Mas é aquela operadora que não está morta Para bons entendedores aí, já se sacaram Tenho 200 MB de internet aqui em casa Recebo sim os 200 MB Porém, no aparelho de Wi-Fi que eles mandam Que é uma bela de uma porcaria, por sinal Que nem a antena tem Olha como é o meu Wi-Fi Eu tenho aqui o aplicativo de Speedtest Na verdade, eu tenho um aplicativo mais preciso que o Speedtest Que se chama EAQ Eu até recomendo vocês usarem, caso queira Ele mede com precisão a velocidade da internet No caso aqui, ele está medindo o ping E aqui, ele está medindo a internet Olha que coisa mais triste, galera Eu pago 200 MB de internet E eu estou recebendo 7 MB de internet aqui no celular Com um sufoco absurdo Um aviso que eu quero dar É que eu estou com 4 aparelhos puxando bastante o meu Wi-Fi Então, ele já não vai dar 200 MB em nenhum teste Porque o meu Wi-Fi está sendo usado por outros aparelhos No caso, eu estou espelhando a tela em outros celulares Mas vocês podem ver que o upload aqui deu 16 Sendo que eu tenho 100 de upload Mas enfim, você viu a tristeza que é E ele está na mesma posição que o meu roteador É uma bela porcaria E o mesmo eu passei praticamente com essa outra porcaria aqui Esse roteador da Asus que eu comprei Que também não é bom Ele até entregava os 200 MB que eu tinha Mas acho que umas 5 vezes por dia Eu tinha que reiniciar esse roteador Porque ele ficava ruim no meio do caminho E era uma droga Tenho que parar o que eu estava fazendo para reiniciar o roteador Coisa que nesse roteador da Xiaomi que eu estou usando Sinceramente, se eu fiz uma vez ou outra Foi muito, galera Porque isso que eu estou há muito tempo com ele E é outra coisa, galera É outra coisa Agora eu fiz a troca aqui para o roteador da Xiaomi Ele está com o nome de Router 5G Fui eu que coloquei isso daqui nele, certo? Mas esse outro aqui é da outra empresa Vou agora fazer novamente o teste de velocidade, certo? Vou vir aqui Vou iniciar o teste Agora estou no outro Wi-Fi E veja bem a diferença Olha isso, galera Olha isso Como eu já falei antes Ele não vai dar os 200 MB Porque a minha internet está sendo bem usada no momento Não está parada, não é só isso daqui que está fazendo o teste Então tem outros fatores usando também a minha internet Então vocês podem ver que está até oscilando conforme as outras pessoas estão usando ou não aqui da casa São 200 MB para a casa inteira Então por isso que não dá tudo Mas vocês viram a diferença Esse roteador da Xiaomi é outra vida, galera É outra coisa Eu passava um sufoco com esse roteador que eu tinha Com esse outro aqui que eu comprei também Foi dinheiro jogado fora Esse da Xiaomi não Esse da Xiaomi valeu todo investimento E sobre o funcionamento dele Vale mostrar aqui o aplicativo dele Que se chama Mi Router Já mostrei para vocês É um aplicativo próprio da Xiaomi Ele pede para que você crie uma conta da Xiaomi Ou então faça login caso você já tenha E então ele mostra para você uma interface bem legal aqui Sobre as coisas que estão conectadas aqui no roteador Já logo de cara ele fala qual roteador você está Se você tiver mais que um vai aparecer as opções aqui Ele mostra aqui as coisas que estão em uso no roteador Que estão de velocidade Mas aqui tem todos os dispositivos que estão conectados Ele mostra o nome de cada um deles O que já é muito legal Se de repente você quer saber que se o seu vizinho Está acessando o seu roteador ou algo do tipo Já aparece aqui os aparelhos que estão conectados Então vem por exemplo aqui Ah, tem um aparelho conectado aqui Um OnePlus 3T Tem um Huawei Mate 10 Pro Que no caso é esse aparelho aqui que está na minha mão Ele está conectado nesse mesmo Wi-Fi E aqui eu tenho as informações sobre ele Primeiro ele fala em qual rede ele está conectado No caso é de 5 GHz E tem aqui mais algumas opções Como por exemplo adicionar a lista de bloqueio Por exemplo, se for um vizinho Eu que está conectado Você não precisa nem trocar a senha É só você simplesmente tirar o acesso dele Se eu quiser eu coloco aqui a lista de bloqueio Ok? E pronto, ele vai estar bloqueado No caso eu estou conectado no Wi-Fi Se eu tentar atualizar aqui Ele já vai acabar me bloqueando Já estou bloqueado Já estou no modo offline Se eu tentar abrir uma nova guia aqui Já não vai funcionar Está vendo? Sem internet E no caso eu fui desconectado da rede Não é que ele bloqueou a internet Ou tirou a internet Vocês podem ver Está aqui o router 5G Eu estava conectado nele Agora se eu tentar conectar Ele não vai Simplesmente é bloqueado Isso é muito da hora galera Isso é muito da hora Você quer bloquear alguém Você bloqueia assim muito fácil Agora eu vou desbloquear Apenas um segundo Pronto E veja só Vou conectar aqui E agora já conectou Parece até mágica Mas não é Muita tecnologia E outra coisa que é legal É que você não necessariamente Precisa só derrubar O usuário da sua conexão Por exemplo Agora eu estou com internet Mas Se eu vier aqui E tirar o acesso à internet O usuário Não vai ter mais acesso à internet E veja só Já não está mais carregando a página Já bugou tudo aqui Vou tentar abrir uma nova guia O mesmo site E veja só Já está sem internet Vou tentar abrir por exemplo Aqui o YouTube Olha lá Já deu erro logo de cara Agora veja a mágica Vou devolver aqui O acesso à internet Para esse aparelho E pronto Muito rápido E muito da hora Fora isso Ele tem algumas outras Coisinhas interessantes também Tem alguns plugs Que você pode fazer Um teste de velocidade Tem um negócio Que eu acho muito legal Que é o Wi-Fi Optimization Ele faz toda a otimização Do seu Wi-Fi Sozinho Você não precisa configurar Banda Frequência Nada Ele faz tudo sozinho Você não precisa manjar Você clica nesse botão aqui E ele vai dar uma detectada aí Vai ver aí qual forma Que é melhor para ele usar o Wi-Fi E vai predefinir para você Eu já fiz isso daqui E realmente é legal Ajuda bem Porque às vezes Tem interferências na sua casa Como por exemplo Telefone sem fio Micro-ondas Esse tipo de coisa Ele vê o que está interferindo E tenta evitar Essas interferências Por aí você pode fazer As configurações de Wi-Fi E é muito simples Como por exemplo Trocar senha Trocar nome de rede É muito simples Muito intuitivo Você tem a aba de armazenamento Que é muito interessante Para quando você pluga O pendrive lá Eu já vou mostrar isso para vocês Tem uma coisa bem interessante Chamada o controle parentais Que não serve para você Colocar bloqueio de site Mas serve para você ver Qual o último aplicativo Foi aberto Então se você colocou Uma regra de que não vai Mais usar o WhatsApp E você pode ver Se o WhatsApp foi aberto No aparelho ou não O que é interessantíssimo E por fim Ele tem aqui a aba de armazenamento Que é o que eu acho Mais legal nesse roteador É vale falar Que ele tem duas versões Tem essa que eu tenho Que é a mais barata Por incrível que pareça E tem a versão mais cara Que tem 1TB de armazenamento Já inclusa no aparelho No próprio roteador Ele já tem armazenamento De 1TB Então você tem Um servidor já Na sua casa Um servidor De 1TB para você Já armazenar os seus arquivos E acessar remotamente Por aqui Se você quiser pagar Essa versão Ela custa praticamente O dobro da que eu tenho Mas se você quiser Você pode pagar por isso Ou então você Compra um pendrive Ou então um HD externo E veja só como é legal Vou plugar esse pendrive Lá no roteador Pronto Ele já está plugado lá E nisso quando eu abro O aplicativo E venho na aba Storage De armazenamento Ele já mostra Tudo que eu tenho Naquele pendrive No caso é um pendrive Que tem muitos arquivos Mas veja Dá para ver os arquivos aqui E eu consigo até Visualizar eles No caso isso daqui É uma imagem E eu consigo visualizar Não só visualizar Mas como selecionar eles E fazer o download Aqui para o meu aparelho Eu seleciono a pasta Que ele vai Clico em download E pronto Na área de transferência Vai estar aqui E ele já fez o download Porque ele tem uma velocidade Muito rápida Então é uma velocidade Muito boa de transferência Que você vai ter E você já deve ter Imaginado como isso funciona Você tem um pendrive Ou um HD ali Que pode ser acessado Por qualquer outro dispositivo Que você queira Que esteja conectado Nessa sua rede Isso é muito legal Se você tem tipo Dois computadores Por exemplo Ou tem um celular E um tablet Você gosta de ficar Mandando arquivos um para o outro Mas às vezes é chato Ficar mandando Ou coisa do tipo Você pode simplesmente Armazenar tudo Nesse pendrive Ou nesse HD E pegar a qualquer momento Que você esteja na sua casa É óbvio Se você estiver fora de casa Já não dá Mas estando na sua casa Você vai ter esses arquivos De muito fácil acesso E a transferência É muito rápida Galera É muito rápida a transferência Porque ele pega Muita velocidade na internet Então é tranquilo Do mesmo jeito Que eu faço download Eu também posso enviar Os arquivos para esse pendrive Então é show de bola E uma coisa Que eu acabei não mostrando Acabei esquecendo E passando reto aqui É que nessa aba aqui Que você pode ter o controle Sobre os aparelhos Se você quiser Você consegue ter controle De sites que não serão acessados O que é um baita controle parental Dependendo aí Do que você queira Que o seu filho não acesse Você pode vir aqui Em acesso control E vir aqui No bloqueio de URL Você simplesmente clica aqui E adiciona URL que você queira Que seja bloqueado Então você simplesmente digita Por exemplo YouTube Você não quer que acesse o YouTube Você digita a URL do YouTube E pronto Vai dar bloqueio Não vai acessar E isso é show de bola Além do que Outra coisa também Que você pode definir É um limite de banda Você tem por exemplo Uma franquia na sua internet E você consegue definir Que tal aparelho Só vai poder usar Tal franquia da sua internet Tipo Ah eu vou liberar Só 50 megas Para você navegar Mais do que isso Vai me prejudicar Aí você define ali 50 megas e pronto Que ele aparelho Vai usar só 50 megas Enfim É mais ou menos isso Que eu tenho Para falar para vocês Sobre esse roteador Certo? Não foi um vídeo Tão técnico Tão especializado aí Em ficha técnica E tudo mais Até porque eu acho Que isso não faz Tanta diferença Nesse mundo Certo? Quem é perito É perito Já vai saber Que é bom Antes mesmo De ver esse vídeo Agora Pessoas assim como eu Acho que o que vale mais É a opinião E galera Eu tenho uma opinião Muito boa disso daqui Realmente é muito tempo Já que eu estou usando ele E não tenho do que reclamar Não tenho do que reclamar A única coisa apenas Que eu falo Que pô É estranho Nesse roteador É o fato De ele não ter um botão De off On e off Aquele botão De liga e desliga Não tem Você tira ele da tomada Ou você pluga E ele vai ficar O tempo todo ligado Pra mim não faz diferença Eu deixo ele o tempo todo ligado Mas é a única coisa Que eu estranhei Não dá pra ficar Desligando e ligando Também nem precisa Mas enfim De certa forma é isso galera É isso que eu tenho pra falar Pra vocês desse roteador Um baita roteador Vale muito a pena Pelo custo galera Apesar de não ser barato Vale muito a pena A não ser que você tenha Uma internet muito sem vergonha Você fala Que pô Eu tenho 5 MB de internet Aqui em casa Aí não vale a pena Você não vai ter diferença nenhuma Na velocidade da sua conexão No máximo Você vai ter esses recursos A mais que você não tem No seu roteador padrão Talvez até tenha em alguns Mas às vezes a interface deles É tão ruim de usar Você tem que acessar Pelo navegador Não pelo aplicativo Aqui já tá tudo Mais simplificado Tudo muito simples de entender Então é bem de boa Tá em inglês Não tá em português Mas mesmo assim É muito simples E eu vou deixar na descrição Também outros modelos De roteador da Xiaomi Que também tem esses recursos E só não tem Em toda essa velocidade Que ele tem No caso Esse daqui é o modelo AC2600 Ele suporta até 2600 MB por segundo Tem modelos Que são mais básicos Ok? Que suportam menos Mas isso daí Vai de acordo Com a sua internet Ok? Mas enfim galera É esse o vídeo aqui Desse roteador Espero que vocês tenham gostado É mais uma dica De algo que eu quero Recomendar muito Que eu tô usando E pô Gostei demais É um roteador Que se quebrar Eu vou comprar outro igual Não vou querer comprar Um melhor Ou pior Porque isso daqui É o que me satisfaz Então é mais uma dica aí Uma opinião de usuário mesmo Realmente é um produto Que eu recomendo muito Lembrando que o link dele Vai estar na descrição do vídeo Caso você queira comprá-lo Ver preços Ver especificações Ou qualquer outra coisa E eu já falei Mas lembro mais uma vez Se quiser comprar O link é seguro Certo? A loja aí embaixo É a loja Gearbest E é sim Uma loja segura De exportação de produtos Eu já compro lá Há muito tempo E recomendo sim Por experiência própria Fechou? De qualquer forma É esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você tiver gostado Deixe seu like Se for possível Compartilhe o vídeo Com mais alguém Se você que está vendo o vídeo Não está inscrito Se inscreva E se já está inscrito Ative as notificações do canal Para não perder nenhum vídeo É isso galera Nos vemos no próximo vídeo Então um abraço E valeu